Fala pessoal, muito boa noite, começando a nossa oitava live oficial aqui no nosso canal, Canal Zoio Tatu, é o meu, é o seu, é o nosso, asco aí, pensou, pensou que da hora? Mas cara, esse é um canal pra você que gosta de estudar tatuagem, de ouvir pessoas que já fizeram, sabe, trilharam caminhos, que normalmente, não é pra qualquer um não, essas pessoas que eu trago aqui, os caras tem base, muita base técnica, eles podem falar o que eles estão falando aqui, muita base artística, né? Que é esses três pilares, né? A técnica, a base artística, isso tudo a gente tem que ter, essa visão 360. E também o feeling pra poder tocar o negócio, pra abrir um estúdio, mesmo que você trabalhe em estúdio, enfim, não importa, a questão é que eu trago, o meu objetivo aqui é trazer convidados de peso, é assim que eu tenho feito, hoje não é diferente, só que a diferença é que esse cara brasileiro, tá na gringa, né, como a gente fala, já há 18 anos, vamos ouvir um pouco da história dele, como que ele fez, cara, pra chegar lá em Londres, Inglaterra, há 18 anos atrás, sem falar inglês, né? Enfim, vamos passar a bola pra ele, vai ser legal demais, Rodrigo Souto Bueno com a gente hoje aqui, quero agradecer você que tá presente em todas as lives, tá? E se você não escreveu ainda, cara, se inscreve aqui no canal, porque além das lives, eu vou produzir sempre novos conteúdos que podem chegar até você aí. Aciona o sininho, pra você não esquecer, e compartilha aí, cara, de repente você tá na live agora, e é um amigo seu que você sabe, chama o cara pra vir assistir, que vai fazer sentido pra ele também. Valeu, tamo junto! E antes de chamar nosso convidado aqui, cara, eu não posso deixar de agradecer, quer dizer, eu sempre agradeço aqui a Skin Inc., então eu mando um abraço pro Emílio, que apoia esse projeto aqui, que nós estamos na oitava edição, e, cara, Skin Inc., é um prazer ter vocês aqui, poder falar da marca de vocês, todo mundo que tá vindo aqui, a maioria já usa, quem não usa, inclusive, já usou, me deu um feedback positivo, então fica aqui, meu muito obrigado pra Skin Inc., e pra você que tá na live, se não conhece ainda, pode experimentar, que todo mundo que vem, inclusive eu, garante, eu garante. Valeu, Skin Inc., tamo junto! Bora lá, então! Seguinte, ó, me dá um minuto, meu Rodrigo, se me permite, porque eu escrevi um negócio aqui, e eu quero compartilhar com o Rodrigo, eu acho que tem tudo a ver, né, e quero compartilhar com você, de coração, e eu sou, vim de Barretos, né, sou de lá, embora estou aqui em São Paulo já há três anos, né, a gente tá gravando, inclusive, daqui de São Paulo, direto aqui dos estúdios Creative, e eu escrevi um negócio aqui, você vai falar assim, ah, Zói, mas é que você escreveu esse negócio de touro bravo, que você é de Barretos, é porque eu sou de Barretos, eu fiz, mas no intuito de incentivar você que vai ouvir, acho que tem tudo a ver com a história desse cara top na tatuagem artística brasileira, que tá emplacado lá na gringa, lá em Londres, faz muito tempo, Rodrigo, rapidinho, tá? Posso? Claro. E aí, cara, eu quero ouvir muito as suas histórias aqui, tenho certeza que vai ser top demais, ó, vamos lá, imagina o seguinte, você que tá ouvindo, você, Rodrigo, presta atenção comigo aqui, ó, aqui vai uma verdade que poucos ousam falar, eu escrevi, tá? Como sou da cidade de Barretos, eu vou fazer uma analogia, não é uma comparação, sabe? Gente, presta atenção, a vida, a vida é como um touro brabo, é um touro brabo, não é moleza não, é indomável, imagina um touro brabo, forte, pula pra um lado, pula pro outro, pula pra baixo, pra cima, e tentando derrubar quem? Você, que é o cowboy, que é o Rodrigão, há 18 anos atrás, imagina o Rodrigão, em cima do touro, que é Europa, Londres, o bichão, vai me derrubar não, e o touro pulando pra um lado, é uma analogia, né? E o Rodrigão, e assim como você que tá na live, assim como eu, a gente é o cowboy, tem que ser o cowboy, a gente precisa ter coragem, a gente pode ter medo, a gente tem que estar destemido, mesmo com medo, tem que ir assim mesmo. Então a gente tá nesse momento aí, nesse momento nosso, e na vida, tentando vencer esse touro, que é a dificuldade, né? A gente vai ouvir quais foram as do Rodrigo, como ele superou elas, de 18 anos atrás até hoje. Então são as dificuldades, agora, pra receber a nossa recompensa, a gente precisa de domar esse touro, certo? Aquele que fraquejar primeiro, ou o touro, ou nós, esse aqui não fraquejou não, viu? Eu reforcei com ele aqui um tempão antes, vocês vão ouvir cada coisa boa, que vai inspirar o fundo do coração. Aquele que fraquejar primeiro, vai perder. Só que, pensa um negócio, pensa uma coisa, se você não fraquejar, assim como o Rodrigo, não fraquejou, persistiu, teve resiliência, você vai conseguir domar esse touro, você vai conseguir passar esse desafio, você tem que ser corajoso, você vai passar. Só que tá um negócio, cara, o mais louco, é que se você, imagina hoje a cabeça do Rodrigo, chegou lavando o prato em Londres, ele já vai falar, e hoje, ele domou o touro, ele desbravou o negócio, ele teve a coragem, foi desse jeito. Agora, quando você faz isso, cara, você fica mais forte, né, Rodrigo? A sua autoestima, vai lá no alto, porque você venceu uma batalha, tem várias outras vindo, a vida é assim, mas você vai, entendeu? Você vai ficar mais confiante. Cara, pra finalizar aqui, é isso que eu queria compartilhar com você, essa comparação, a vida é um touro bravo, se você fraqueja, você vai deixar de conquistar as coisas que você nem sabe que você pode conquistar. Se você pegar um chifre, e com tudo, pegar um chifre do boi, não, você, vou domar, eu sei que na força da enxada, como diz o Lucas Porto, Lucas Ferreira, aprendiz com ele, Rodrigo, o que foi pra você, ou me fala, um dos seus maiores desafios nesses 18 anos, morando em Londres, primeiro, primeiro, conta um pouco, vamos no começo, vamos no começo, Rodrigão, se apresenta aqui, acho difícil a galera não te conhecer, eu falo isso pra todos os artistas que vêm, porque a galera é famosa, só trago famoso aqui, e você também, consegui amarrar você aqui na agenda sul, que você já tá quase pra voltar, Já quase pra voltar, sim. Já tirou férias, vivi a família, tá quase pra voltar, eu quero te agradecer, antes de você começar a falar, e agradecer a sua presença aqui, tá, por ter saído lá, vindo aqui fazer o podcast com a gente, tá bom, Rodrigo? Sim. Rodrigão, vamos no começo, se apresenta, e fala, como que você teve a ideia de ir pra Londres? ideia? Cara, é longa a história, né? Mas, assim, cresci, pô, eu sou de São Bernardo, São Paulo, São Bernardo, né, ABC, e quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a desenhar, desenhava Disney, né, essas coisas da Disney, esse tipo de desenho, né, e um dia eu vi uma pasta de um, de um cara mais velho, até uns 18 anos, que fazia tatuagem, e eu não sabia o que que era tatuagem, deve ter uns 14 anos de idade, e eu vi essa pasta, e ele mostrou pra mim, eu falei, o que que é isso? Ele falou, desenho de tatuagem, aí eu falei, nossa, que da hora, que tem mais coisa, aí ele mostrou uma pasta grande, desenhando caneta Bic, sabe, e aquilo me deu um estalo, assim, eu falei, nossa, eu quero desenhar isso, uns palhaços, cogumelos, as coisas da época, as coisas da época, do que, dos anos 90? Aí foi, comecei a desenhar bastante isso, né, 14, 15, mas fazia grafite também, fazia um monte de coisa, entrei no curso de desenho, grafite mesmo, grafite, eu fazia aerografia, mas por isso que eu tô, cheguei a fazer aerografia também, mas aí fui pro grafite e tal, aí naquela época era new school, né, as coisas do new school, era legal e tal, verdade, tinha uma influência, né, forte, eu comecei a tatuar com 17, em casa, não era nem agulha soldada, era agulha amarrada com, ah, assim, com, com linha, solda, passava cola, eita, que eu não sabia soldar, essa aí, essa fase eu não passei não, agora? passava com linha e passava super bonder, né, porque ela dava e sustentava ali, né, bom, aí foi, mas eu cheguei, eu depois entrei na faculdade, fiz faculdade de desenho, educação artística, educação artística, habilitação em artes plásticas, e eu queria ser artista, queria trabalhar com arte, queria ganhar dinheiro, queria me, sobreviver com isso, deu seis meses que acabou a faculdade, e eu vou para Londres, falei para a minha família, vou para Londres, falei para os meus amigos, já tinha ido? Nunca, nunca tinha saído do país, nunca, nem tinha ficado um mês fora da, da minha casa, assim, sabe? Mas por que Londres, assim? Então, eu tenho duas tias que moraram em Londres, e moraram na Europa nos anos 90, e quando elas voltaram, eu devia ter uns sete, oito anos de idade, elas viam o que eu desenhava, não sei o que, eu falava, ah, você tem que ir para a Europa, tem arte em todo lugar, museu, essas coisas, você tem que ir para lá, e eu acho que eu cresci com aquilo, na cabeça, mostravam fotos, e eu, ah, Londres, não sabia de nada, mas tipo, ah, né, e eu fiz a faculdade, quando eu estava terminando a faculdade, eu queria ser artista, eu queria ser tatuador, eu queria ser, eu queria trabalhar com desenho, pintura, quando você termina a faculdade, tipo assim, a faculdade de arte, e aí, como é que eu faço agora? Ninguém sabe te responder, ah, você tem que continuar pintando, um dia você consegue, é meio frustrante, você acaba a faculdade, não sabe o que fazer, mas um ano antes, eu falei, ah, eu vou embora, vou embora, vou para Londres, não sei o que, e aí todo mundo tirou sarro, né, ah, você vai passar frio, você não fala inglês, você não tem dinheiro, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou, quero fazer minha vida, quero ir embora, quero, né. Estava com isso na cabeça? Estava com isso na cabeça. Estava quantos anos aí? Estava com 20, 21. Tinha dado uma preparadinha, de financeira, assim, mais ou menos? Cara, eu fazia tatu, fazia grafite, fazia o que for, e eu conseguia juntar um dinheirinho, assim, não conseguia juntar nada, mas conseguia juntar um dinheirinho. Aquilo ali, né, um pouquinho ali. Mas muito pouco. E aí, eu consegui pagar uma escola, de inglês, um ano, foram, acho que foi uns 1.500 reais, um ano de escola. Um ano de escola. Que na época, devia ser três meses de escola aqui. Sim. Consegui pagar, mas eu não tinha dinheiro pra ir. Meu pai também não tinha dinheiro, a libra tava seis por um. Não. Então, um real. Imagina, Não, seis reais era uma libra, Então, era muita grana. Aí, eu falei com a minha madrinha, ela falou, ah, eu vou, mas não tenho dinheiro. Eu te pago a passagem, se você for sozinho. Ela falou, porra, eu vou sozinho, mano, como? Não sei falar nada, eu não conheço ninguém. E aí, ela fez pra mim, né? Eu tipo, você vai sozinho. Ela falou, eu vou então. Ela jogou o touro bravo, né? Jogou, né? Mais um. E aí, fui. Comprei a passagem, paguei um ano de escola, peguei o visto e fui. Cheguei lá, fiquei numa casa, que tinha uma pessoa que eu conhecia, mas eu conheci ela quando eu tinha 10 anos de idade. Então, lembrava, lembrava, mas ela me ajudou. Ah, vem morar aqui na minha casa, tem um quarto. Fica aqui, tem três pessoas no quarto, você fica aqui. E aí, tal. Aí, cheguei lá. Dividindo um quarto com três. Com mais duas pessoas, mais duas pessoas. Três comigo. Aí, cheguei lá e falei assim, ah, eu preciso arrumar emprego, né? Porque eu não tenho dinheiro, né? Tenho dinheiro só pra um mês de aluguel e tal. E aí, elas me ensinaram assim, ó, assim, fala assim, I'm looking for a job. Você tem que decorar isso. Aí, eu ficava lá, I am looking for a job. Escrevia, e saí, perguntando. Mas só que eu falava isso, e a galera falava mais um monte de coisa. E eu só vi o cara fazer assim. Eu falava, ah, não tem. Não tem, né? Eu não, você não. Foda-se, né? Desculpa. Aí, beleza, aí, aí foi indo, aí no segundo mês, uma menina que tava na casa, que ela é brasileira, me ligou, falou assim, olha, vem aqui agora, tem um emprego aqui de, pra lavar prato. Aí, peguei e fui. Pegou, não tinha smart phone, né? Tinha que pegar o A e Z ali, sabe? E aí, foi. Endereço mesmo. Aí, comecei a trabalhar, aí fiquei dez meses trabalhando, lavando prato, fazendo tudo. Mas então, apesar que você tinha feito umas tatuantes, você tava focado em ser artista lá? Então, eu já tinha trabalhado em São Bernardo com o Eduardo Lopes. Eu trabalhava em casa, e fui trabalhar com ele. Ele falou assim, vem aí, traz uns clientes aí, eu te ajudo. Mas eu tinha uma maquininha horrível, tipo, eu não sabia o que era magno, não sabia nada. daí ele foi me ajudando, ah, isso é assim, isso é assado. Fiquei um tempo com ele, enquanto eu tava fazendo faculdade também. Sim. Então, eu ficava no estúdio, o dia inteiro ia pra faculdade. E de vez em quando, acho que uma, duas tatuas na semana, assim, porque, meu, não rolava, né? Sim. Tinha muito desenho já, mas não rolava. Enquanto você tava produzindo, tava produzindo desenho, Produzindo desenho. Mas muito difícil, né? Muito difícil. Não praticava. Não, não rolava. E não era uma época que todo mundo fazia tatuagem, igual hoje, assim, tipo, acho que depois do Miami, que deu um... Deu, 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 né? A galera lembra que a galera não gostava muito, né? Assim, os tatuadores, assim, um pouco mais. Ah, que programa. Mas, cara, a verdade é que isso ajudou a classe. Se não fosse eles, eu não tinha chegado no mainstream, né? Sei lá. Exatamente. Talvez, né? Mas você foi com foco nisso lá, mas nesse I'm Looking For A Job, você não... Então, tinha que arrumar um trampo. Sim, mas você não foi em nenhum estúdio. Não, não fui, não tinha maquininha, não tinha nada. E eu morria de medo, né? Eu falo, meu, se o cara falar pra mim, faz isso, eu faço coisa errada. sim. E aí? Aham. Eu morria de medo, né? Aí eu, bom, arrumei esse trabalho, fiquei lá uns 10 meses, aí teve uma hora que eu falei assim, meu, não dá mais. Ou eu arrumo uma... Porque eu parei de estudar, só pra trabalhar, porque eu não tinha grana. E aí eu estudava... Não, parei de estudar, eu trabalhava das 8 da manhã, acordava umas 6 e meia, chegava no trabalho umas 8 e pouco, ficava das 8 da meia-noite. Lavando o prato. Lavando o prato, e picando, e cozinhando, e fazendo tudo. Eu tinha 15 minutos de break, e trabalhava das 8 da meia-noite. Ganhava 4 pounds a hora. Nossa. E aí eu trabalhava 5 dias, double, que eles falam, né? Sim. Dois shifts, né? Um de manhã e uma tarde. Eu trabalhava 5 dias. Mas isso depois do primeiro ano? Depois do primeiro ano na escola? No primeiro ano. No primeiro ano? Não, eu fiz um ano de escola, eu fiz 3 meses, não consegui mais. Entendi. Porque tinha que trabalhar, e cansado, não dava pra estudar mais. Aí eu larguei. E aí fui prender na rua, né? Tipo, trabalhando. Na raça. E fui trabalhando. Sim. E aí foi que, tipo, aí teve uma hora que eu falei assim, não dá mais. Aí liguei pra minha mãe, assim, e falei, olha, me manda uns desenhos, que eu tinha uns flashes, né? De new school. Uma coisa meio Márcio Duarte, que era o... Sim, ou seja. Sempre foi, né? Mas assim, o cara que eu falava, caralho, que foda. E era uma coisa bem daquele estilo, fazia grafite, então era uma coisa assim, toda colorida e tal. Aí ela me mandou esses flashes, assim, aí eu peguei a pasta e tirei uma semana de folga e fui atrás de emprego. Em estúdio agora? Em estúdio. Aí bati num estúdio, o cara falou, 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 não entendi nada. E ele falou, não... Aí eu vi as expressões, e eu falo, puta madre. Não tá querendo nada aqui, não. Não tá querendo nada. Aí fui num outro... Caramba, meu. Nada. Aí teve um... Aí que eu desci as escadas assim, tinha um monte de flash, né? Um monte de pasta na época, né? E eu olhando ali e tal, daqui a pouco eu escuto o cara falar português. Aí eu falei, nossa, o cara falou português, mano, o cara é brasileiro, caramba. Aí eu fui lá e falei com o cara, desculpa, cara, eu tô... sou brasileiro porque eu tenho emprego, tô aqui um ano e tal. Ah, tem uns desenhos. Aí ele viu os desenhos e falou, nossa, que legal, mas eu não sou o dono, o dono é brasileiro. Vem aqui amanhã e fala com ele. Ou seja, dois brasileiros já. Dois brasileiros. Aí eu falei, putz, mano. Que beleza. Vai rolar, vai rolar, né? Tipo, aí voltei pra casa, no outro dia de manhã tava lá. E aí eu vim falar com o cara, mostrei pra ele, nossa, desenho legal. Esse cara é o César. César Mesquita. É o César Mesquita. Aí eu falei com ele, e ele falou assim, pô, legal, traz um cara aí, mano, faz uma tattoo. Aí eu falei, meu, não tenho material nenhum, não tenho grana, não tenho como comprar. Espegundou a real ali nele. E ele abriu o coração, abriu e falou assim, ó, pode usar tudo. Nossa. Se você quiser, pode usar aí. Aí era a época das Iron Cane, César C. Então ele já tinha o estudo dele. Ele tinha acabado de abrir a Self Sacrifice. Três meses. Ele tinha acabado de abrir. Tinha um casal de australianos trabalhando com ele. Aham. E ele. E ele trabalhava numa outra loja também pra fazer o negócio rodar. E aí eu cheguei lá, né? 22 anos. Aham. De radinho ali, sem falar inglês direito. Rabinha atrás perna ali. Não mirde, não mirde. Tava com 23 já, né? Passou o aniversário em junho. Aí conversei com ele, foi atrás de uma pessoa. Aí eu levei uma pessoa, fiz um... um new school, um passarinho com uma flecha enfincada desse tamanho. Demorei umas cinco horas pra fazer. Aham. Ele já olhou. Ele falou, tá legal, mas tem que ser mais rápido, né? Eu falei, meu, não pega numa máquina faz um ano. E não que nos outros anos eu tinha pegado e fazia alguma coisa, né? Fazia só uns... uns mordentes da vida, né? Sim. Tentava, né? Porque quem conseguiu fazer um mordente do jeito que ele fazia era só um mordente. E... Ele teve aqui, inclusive, outro dia. Ele teve. Legal. Então, aí eu trouxe uma outra pessoa, tatuei. Ele falou, pô, legal, pode ficar. Aí eu, muito humilde, cheguei nele e falei assim, olha, eu quero muito trampar com tatu, cara. Mas assim, eu trabalho na cozinha e eu ganho 180 pounds por semana. Eu não... Você acha que eu vou conseguir pelo menos pagar o meu aluguel? Aí ele falou assim, ah, não, dá. Porque eu falei, olha, eu nunca ganhei dinheiro com tatuagem e tipo assim, mas eu não quero tramar na cozinha, mas eu também não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Se eu consigo pagar o meu aluguel, eu tenho que pelo menos uns 400 conto por mês que eu tenho que fazer para pagar meu aluguel e comer. Aí eu falei, não, vai rolar, não sei o quê. Eu não sabia, né? Cinco anos fazendo a coisa. 180 era pouco, mas estava garantido. É, estava garantido. Era horrível. Minha vida era uma merda. Mas tipo assim... Estava lá morando com três e comendo. Aí depois eu já tinha mudado num quartinho desse tamanho com uma pessoa. Já melhorou. Melhorou e não sei, tá ligado? Porque era só um quarto, tinha tudo no quarto. A cozinha e o banheiro. E aí falei com ele e tudo e falei assim, não, rola. Rola sim, vem aí e tal. Mas ele falou, não tenho máquina? Não tenho nada? Ele falou, pode usar as minhas. Aí foi quando eu comecei a tatuar. Aí eu voltei a tatuar. Aí deu um ano já. Oficializou, né? Vamos falar assim, oficializou. Agora vou tatuar, meu. Aí eu comecei a fazer umas coisas. Rolava muito estrelinha, muito candi naquela época. Isso a gente tá falando de... Tô lá 18, tamo falando de 17 anos atrás. Nossa. E as estrelinhas falavam, não vou fazer não, velho. Não sei, velho. Vai ficar torto. É o mais difícil, né? É difícil, você é louco. Aí o meu... Aí ele fazia. Aí eu fazia os candi, fazia essas coisinhas. E era muito flash. Colorido, sabe? As pastas. Era tudo aquilo. Mas aquilo foi uma escola maravilhosa, porque aí você... Sim, com certeza. Vai navegando um pouco em cada estilo, né? É. Tu fazia tudo, né? Eram os tribais. Aí rolava um oriental, um não sei o que lá. Ia fazendo. Vai fazendo, né? Você, ele e o casal de australiano. Que trabalhava com ele já. Não, eles foram embora. Foram embora. Tavam dando trabalho lá pra ele e tal. E aí eu fiquei. Fiquei e ele. Entendi. Aí fui fazendo. E aí tem umas histórias engraçadas, porque assim, tem um... Tem um estúdio em Londres que chama Frith Street. Que é o Dante. E ele... Era o único cara em Londres que vendia... Seth Ferry, Aaron Kane, Drexler. Todas essas máquinas desses caras, assim. Os caras faziam uma... Tipo, três, quatro off, assim, mandavam pra ele. Era o ouro, né? Era o ouro, assim, né, meu? Tipo, não tinha esse acesso, né? E aí a gente foi comprar, né? Não tem uma graninha, foi comprar a máquina. Aí o cara... Daqueles... Então, cheio de metal, assim. Cara... Ou desculpa, não. Porque quando o César abriu o shopping, esse cara foi lá na frente e jogava coisa e falava fecha essa porra, fecha isso daí, você não pode. Cara, tinha isso também lá? Muito tempo atrás, tinha um pouco, sabe? Os bikers, assim? É, tinha uma coisa assim. Mas o César conhecia um cara lá que era dos bairros, e o cara ficou... Quase igual. Mas pra comprar a máquina, ele... Quem é você? Aí eu cheguei lá, a gente chegou lá, a gente queria comprar uma máquina. Quem é você? A gente trabalha ali, ele... Ah, pode esperar aí. Então, assim, uma coisa... Caramba, a gente foi lá, meu. Desceu as escadinhas. Comprou a máquina com o cara. Nossa, velho. Será que vai colar? Tipo... Será que o cara vender pra nós? Aí foi assim, aí compra... Aí, lógico, tivemos a... Ai, caramba. A Telefone Dial, né? Do... Mick Sharp. Mick Sharp. Mick Sharp. Foi a primeira que eu comprei. Aí depois comprei uma Marocain, uma Service Fairy, aí foi melhorando. A gente foi aprendendo como é que usava o quê pra quê, né? Aham. Antes de eu te perguntar como você conheceu o Tute, e depois de perguntar também na sequência, vocês abriram o Black Garden, né? Imagino que foi na sequência disso daí, né? Foi, depois uns... Bem mais depois, né? Uns 10, 8 anos já. É, nisso o Tute já tava. Então, o Tute, a gente tava lá trabalhando, desse um cara com as orelhas desse tamanho, assim... Acho que ele devia ter, sei lá, 20 anos, 19. E aí... Eu queria aprender a tatuar. Aí ele foi mó legal com a gente, a gente foi legal com ele, ele falou assim, meu, pega esse cara aí pra ser aprendiz. Aí ele pintava, fazia umas coisas. Mas ele fazia uns cogumelos, umas coisas horríveis, muito ruim. Muito ruim. Mas vamos assinar esse moleque aí. Eu não sabia nada, o César sabia bastante. Mas eu sabia pintar, assim, sabe? Tinha feito a faculdade, tudo, então eu pintava muito, desenhava, tinha base de desenho, anatomia, essas coisas todas. E a gente começou a dar um toque pra ele, ele foi aprendendo, limpava o shopping, aquela coisa. Meio que um aprendiz, meio não. Foi um aprendiz mesmo, né? E ficou lá. Aí depois ele começou a tatuar. Lavando o bico, soldando a agulha, jogou a batata assando na mão dele. Falou assim, quer aprender? Quer aprender isso aí. Você acha que até hoje é mais ou menos, é por aí, seria um bom aprendizado? Porque eu sei que o acesso mudou completamente. Não precisa mais de lá na escadinha, né? Em nenhum lugar do mundo. Hoje o cara não clica, chega na mão dele. Mas eu pergunto, quero perguntar pra você que tá assistindo. Se eu te der uma caneta de ouro, eu acredito que você compartilha a mesma opinião que... que eu... Rodrigo, pro cara que tá assistindo, de repente tem alguém agora na live, pô, queria me tornar tatuador. Sim. Então a minha pergunta que eu faço pra você, ó, essa caneta é de ouro, né? Você tem acesso a ela hoje em um clique. Sim. Você vai chegar na sua casa. Você vai escrever poema igual a Shakespeare? Não, né? Então, será que... Será que a... Vamos dizer assim, os materiais mudaram, né? A facilidade mudou, mas o conceito, até às vezes um início, uma iniciação, uma iniciação, né? Será que seria um ideal ou seria um bom caminho ainda? Não vou dizer o melhor, mas um bom caminho, o cara ir nessa vibe de aprendiz, porque, na sua opinião... Sim. Não soldar agulha. Não precisa mais, né? Não precisa, não fazem mais. Eu acho que, assim, eu acho que os materiais novos estão aí, tem que ser usado. Sim. E eles são melhores. Sim. Você usa coil, eu uso coil ainda. Sim. É, bobina, né? Eu uso. Mas, meu, eu não posso falar que uma máquina de... de... de uma rotativa não faz uma linha legal. Faz também. Ó o Fredão lá fazendo esse trampo dele. É. Ó o Júnior, ó esses caras tudo fazendo com coisa. Tem como falar que não faz, né? E aquela coisa também antiga, ah, uma 9 Magnum fica mais sólido. Ó o Felipe. Ó o Felipe leu. Faz um bagulho sólido com uma Magnum, sei lá, 30, 50, sei lá, sabe? Então, acho que essas coisas, assim, uma coisa muito... Particular. É. Particular, mas uma coisa, assim, de um comentário, às vezes, um pouco mais antigo daquilo que você aprendeu e talvez as coisas novas elas estão pra ajudar também, né? Sim, com certeza. Então, você não pode falar que você não faz, faz. Tem que saber usar, né? É. Mas uma coisa que eu acho importante é a questão da... Se você entrar num tattoo shop legal, com umas pessoas legais, porque eu acho que a tattoo é 50% do trabalho do tatuador é 50%. Sim. E depois tem o outro 50%, que é você saber lidar com o cliente. Aí vem, né? Aí tem toda essa bagagem que talvez é maior ainda, né? Porque quando você faz uma tattoo, é legal, assim, os clientes em casa com um monte de tattoo. E aí você fala, nossa, uma tattoo legal, né, meu? E essa aqui? Nossa, que eu fiz com o cara tal, não sei o quê. Essa eu fiz com o cara tal, não sei o quê. Essa aqui... Não lembro muito. Nem lembro o nome de quem fez. É. Mas não é que não lembro o nome. A experiência não foi boa. Tipo, o primeiro trabalho da vida. É, o primeiro trabalho da vida. Então, tipo assim, é legal, mas você sabe lidar com esse cliente? Você sabe lidar com essas coisas que vão vir e não sei o quê, sabe? Esse 360, né, Rodrigo? Então, assim, muitos tatuadores novos que a gente via já tratando, entrando no shopping, eles não sabiam como lidar com o cliente, não sabiam como lidar com a agenda ou com com essa coisa de você, dessa facilidade de você estar trabalhando, sabe? Eles ou eram muito, assim, mala, né? E, assim, até de um certo ponto de tratar o cliente de um jeito muito ruim, né? Porque quer fazer o que eu quero e não sei o quê e a pessoa está ali. Então, assim, eu acho que é importante vir trabalhar num estúdio, saber como funciona as coisas, né? E aí você vai, né? Levando esse 50% junto com o outro que você tem que estar fiado na técnica. Porque no final de tudo, a tatu está ali, vai ficar velha, você vai fazer uma tatu bonita, lógico, tudo. Mas a experiência, opa, a experiência é o que conta. Sim, vai marcar tanto quanto, você acha? Eu acho que mais. É, eu também. Mais? Porque, assim, tem umas pessoas que falam assim, nossa, meu, essa tatua aqui todo mundo vê na rua. É uma tatua bem feita, né? Nossa, todo mundo fala, 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 lindo, 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 lindo. E a pessoa tem um monte de tatua. E essa daqui é a que fala mais. Ela vai naquela específica. Sabe? Aham. Então, tipo, fiz uma flor aqui, a pessoa adorou e todo mundo comenta, todo mundo comenta, ela volta e faz outra. Mas eu também sou, sabe, eu tenho, posso falar que eu acho que eu tenho essa bagagem de... Dezoito anos. Não, e outra, a cozinha foi uma coisa muito importante pra mim, assim. Porque, assim, eu não ganhava nenhum dinheiro e eu trabalhava muito, né? Pra caramba, assim. Então, tipo assim, aprendi a respeitar, sabe? Uma pessoa que chega ali e quer fazer uma tatuagem porque ela quer fazer uma tatuagem. Não quero mudar. Ah, eu quero fazer isso daqui. Às vezes é uma merda, né? É. Pra nós, pra você, né? Mas é o que ela tá sonhando faz um ano, né? É o que ela tá sonhando e ela pensou naquilo, sabe? Sonhou, dez anos, e é que ela quer fazer aquilo que significa alguma coisa pra ela. Aí você vai lá e faz aquilo pra ela. E você faz aquilo, né? Com a melhor técnica sua, né? Possível. Possível, né? Orientando ela. Cara, compartilha a sua mesma opinião. Então, eu acho importante, assim, saber. Às vezes não é o seu negócio. Tipo, você tá trabalhando no estúdio, chegou um ponto que eu tinha muito do meu trabalho. Então, eu não tinha mais tempo pra fazer as outras coisas. Sim. Então, tudo bem. Mas você tá lá coçando. Ou seja, você não consegue nem fazer o seu trabalho direito. Sim. E vem uma pessoa ali quer ser marcada ali for life ali pra você. Pô, faça esse negócio legal, sabe? Dá uma atenção que ela vai sair dali e a pessoa que sai dali e você tratou ela bem, ela vai falar pra todo mundo. Sim. E vai, tipo, meu, agora se você tratou ela mal, velho, quer dizer, ela vai falar pra todo mundo também. Mas o mal, ele vai falar mais. Tem mais impacto, né, velho? Tem, tem. Não vai lá nem ferrando. É tão louco que você tá falando que eu li um livro que chama Os Segredos do Walt Disney de Como Encantar a Pessoa Segundo o Walt Disney. Coisas desse tipo. Ou Os Segredos Disney de Encantar os Clientes. Sim. Essa é a capa do livro. Se você abre esse livro e lê, tem um momento que fala basicamente isso, exatamente isso, na verdade, que você falou. Só que coloca até um dado. Coloca assim, ó. Então, acho que nesse momento eu vou aproveitar pra falar esse dado. Sim, sim. Que às vezes pra mim, pra você, né, fixar uma vez que a gente apoia em prática, uma vez que a gente sabe dessa importância. Mas às vezes a pessoa tá no começo, não tá ligado muito ainda em tão quão importante é também essa questão do atendimento, a pessoa sair confiante em você, sair tranquila com você, sair feliz com você também, além da tatu. Mas que diz no livro, Rodrigo, que uma pessoa, quando você recebe, quando você recebe uma reclamação, às vezes a pessoa, no mês, às vezes a pessoa fala assim, nossa, esse mês, cara, vamos supor, né, um só me falou que não, um só fez uma reclamação pra mim. Mas segundo um dado que tá nesse livro, Como Encantar, né, os clientes segundo o Walt Disney, diz que pra cada um que teve a, que teve a, não a ousadia, mas que teve a coragem de falar, cara, fiz, mas não gostei de você. Pra alguém que reportou pra você uma reclamação, né, tem 26 que gostariam de falar, mas não falaram. Ou seja, em um mês, então, se você recebeu uma, não foi só um, pode ter 26 pessoas que também, né, ou proporcional aquilo, enfim, né, proporcional. Olha que dado é interessante, assim, as pessoas acham que tá indo bem, ah, recebi só uma reclamação, mas tem mais pessoas que queriam reclamar, mas não reclamou. Tinha coragem. É, então eu compartilho da sua mesma opinião, né, e interessante pra quem tá ouvindo saber isso, né, porque parece genérico falar, não, eu sei que tem que tratar bem as pessoas, mas não é isso, mas tem como fazer, né, como às vezes a pessoa chegar, né, Rodrigo, o tempo, né, cara, da pessoa chegar no estúdio, às vezes você já quer sair falando, você tem que ter o timing de esperar ela relaxar um pouco. Imagina ela entrar no estúdio, ou que seja hoje, no seu próprio estúdio, que a gente vai chegar lá, é a pessoa, ela não tá acostumada com aquilo ali, no dia a dia dela é outro, às vezes ela é enfermeira, às vezes ela é advogada, sei lá o que que ela é, ela não tá acostumada com aquele tanto de quadro na parede, então na hora que ela entra, ela, né, então às vezes você tem que se esperar esse momento, baixar um pouquinho, né, o estresse dela, não o estresse de nervoso, o estresse de ansiedade, o estresse de, né, anciano mesmo, por você ali, né, então às vezes a pessoa vai e põe a carroça na frente dos bois, né, já vai falando, ó, então, já vi seu desenho aqui, então não, calma, você com certeza deve fazer isso com a maestria, porque você já é um cara mais calmo, dá um café ali, faz um chá, senta, um chá inglês, né, conversa, dá um... Rodrigo, do que você falou até agora, eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, duas coincidências, assim como você trabalhava na cozinha, eu também, eu fui garçom antes de, antes mesmo de fazer aerografia, então eu não sabia que você tinha trabalhado na cozinha, então eu tenho aqui uma coincidência, né, tô falando pra você, e você falou um negócio que é verdade, ali, não é regra, mas você disse que você aprendeu bem, a lidar com as pessoas, a observar a pessoa, olhar pra ela assim, né, porque essa situação de cozinha, de restaurante, de garçom, por exemplo, eu era garçom na verdade, você trabalhava lá no backstage, na cozinha, enfim, mas é uma pauleira, né, e o garçom, eu sempre disse assim, o cara, se o cara é mala, o cliente eu falo, imagina bêbado, então ele tá duas vezes pior, então você tem ali aquele jogo de cintura, então você trabalhando de garçom, você aprende com isso, né, coisa desagradável, não é legal às vezes você tá ali numa situação que às vezes a pessoa pode tá falando uma coisa te desagradando ali, então isso te dá essa humildade depois, na hora que você tá fazendo uma coisa melhor, que é tatuagem, eu acho que a gente há de concordar que é aí, ser grato, né, ser grato, ser grato, você tá fazendo um negócio que você quer fazer, e o cara tá te pagando, tá te pagando, ou seja, ele tá ajudando você a viver do seu sonho, é, e aí o cara vai embora, você fala, meu, eu fiz a tatu, e o cara me pagou, caramba, eu ia fazer sem ele pagar, sem ele pagar, eu faria de graça, eu faria, porque eu faria, eu tava fazendo, né, no começo, então tipo, nossa, ele foi embora e me pagou, eu falo, caramba, esse cara é tudo, é, eu primeiro, eu sou o cara que vai fazer o que ele tá afim e tal, mas, ele é uma pessoa importante, né. Perfeito, agora o que eu queria te falar também, é que quando eu fui, uma ocasião pra Austrália, eu tive que pagar um curso também, pra poder trabalhar, a minha dúvida era essa, uma dúvida agora, me veio aqui, quando eu ouvi você falar que, você pagou o primeiro ano pra estudar, mas foi três meses, mas aí como você ficou depois? Então, eu fiquei ilegal. Você ficou ilegal. É, eu fiquei um ano... E a escola na ocasião não te ligou, ô, você não vai vir, não tem... Ah não, eu ia de vez em quando... E a escola também sabia, que acho que ela ganhava muita grana em cima das pessoas que pagavam pra pegar um visto. Sim, é uma... Era uma classe, é um mercado, a escola, né cara? Era uma sala com umas cadeirinhas, era legal, porque eu aprendi bastante, né, os livros e tal, eu ficava lendo e tal, mas assim, foi assim, uma entrada, entrei, né, e naquela época... Entrou legal, entrou legal, bonitinho pra estudar, entrou na boa. Fiquei um ano, mas aí, era pra renovar o segundo ano, pra pegar outro vício de estudante, e eu decidi pagar, porque também, vou ficar, todo mundo fica, eu fiquei. Mas isso, 18 anos atrás, Sim. Então, eu fiquei. E aí, eu fiquei. Fiquei mais um ano. Aí, com as ansiedades, não sei o que e tal, e eu, dois anos fora de casa, vou voltar pro Brasil. Aí, todo mundo, não, não volta, você é louco. Não, vou voltar, minha mãe, meu pai, meu pai já tava doente na época, preciso voltar, e vou voltar, não sei, não vou voltar, assim, voltar a ficar, mas eu vou lá, vou visitar. E aí, aconteceu uma coisa muito louca, porque eu peguei todos os meus materiais de tatu, eu tava com 10 máquinas na época, só as tope, todas as minhas tintas, tudo, voltei pro Brasil. Cheguei aqui, a Anvisa me parou, viu que era material de tatuagem, e pegou tudo. Tudo. Caramba, até o case, eles queriam levar das máquinas, assim. Então, tinha 10 máquinas de tatu, tinha 30 tubos de tinta, tinha suas vidas, tinha as minhas agulhas, tinha tudo lá. Até aquele momento ali. Os tubos de aço, tudo. Nossa, rapou tudo. Rapou tudo. Devia valer uns, na época, uns 60 mil reais, em material. Fácil. Assim, uma grana. Aham. E aí, eu falei, fodeu, o que eu vou fazer? Agora, como é que eu volto agora? Como é que eu volto? Não tenho dinheiro, e não posso trabalhar. Fiquei seis meses no Brasil, chorando, me pegando, conversando com os caras. Pô, mas é meu. Sabe quando você pega na sua cabeça, falando, para ver se aquilo mudaria? Aham. Já foi, né? Então, eu fiquei meio louco, assim, sabe? Caramba. Aí, um dia, eu parei e falei assim, ah, meu, já sei. Aí, eu falei, mãe, é meio engraçado, mas é tipo assim, mãe, eles tiraram os meus materiais, que era para eu poder estar aqui, trabalhando, e numa boa. Se eles tiraram isso de mim, é para eu não ficar aqui. Porque eu não tenho mais o porquê estar aqui, se eu não tenho isso para trabalhar. Deve ter alguma coisa que eu preciso terminar lá, eu preciso voltar, não sei, tem alguma coisa lá que, porque senão estaria bem aqui, sabe? É, poderia, né? Porque você voltou com puta material. Eu tenho tudo. Na época. Na época. E você veio, eu vou lá para ver, e você ia estar tatuando. De repente. Voltei da gringa. É. Tatuou na porra nenhuma, mas tipo assim, voltei. O cara estava em Londres. O cara estava em Londres, sabe? Essas coisas. Sim. Mas aí tiraram isso de mim, né? Acho que foi Deus, sei lá, alguém tirou isso de mim, né? E aí eu peguei e falei, não, vou voltar. Aí eu tinha 3 mil reais no banco, só, comprei a passagem, de volta, e voltei. Nisso estava lá, já o Tute já estava. O Tute, o César, estava todo mundo lá, rodando a loja, tudo bonitinho. Você voltou? Aí eu voltei. Aí eu voltei, e o cara assim, eu vi que você já ficou aqui, porque na época não batia o carimbo para sair, só para entrar. Então ele não soube, ele não sabia quando eu tinha saído. Então ele não sabia que eu tinha ficado ilegal um ano, sabe? Foi bom então. Foi não? Foi perfeito? Foi perfeito. É, foi perfeito. Aí ele pegou, foi quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei, final de semana eu estou indo para a Itália, estudar, visitar. Aí ele foi, então eu vou te dar 5 dias de visto. Era 6 meses que era para andar. Aí eu, ah, tudo bem. Ele me deu 5 dias de visto. Mas o legal, legalmente tive 6 meses, a gente tinha o direito de turista. O cara mandou 5 dias. É, ele foi muito, foi muito firado. Muito, e aí eu falei, beleza. Ah, tudo bem, ótimo. Sorrisão aqui, né? Tipo assim, xingando ele, mas sorriso aqui. Tudo bem, beleza. Aí entrei, peguei o metrô, fui para a casa do César, gritei lá, ele, caramba, você voltou? Voltei. Voltei, não tenho material, não tenho nada. Aí foi, tem que trabalhar tudo de novo para conseguir tudo de novo. Beleza? Aí que fiquei mais 2 anos ilegais. 2 anos, 1 ano e 8 meses ilegal. Mas aí minha vida estava tipo assim, eu não sei se eu vou ficar aqui, eu não quero casar, e o meu avô é espanhol. Mas a lei na Espanha não deixava os filhos, blá, 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 terem a partir da data tal. Mas a minha mãe tinha toda a documentação. E um dia ela me liga e fala, Rodrigo, a lei mudou. Eu vou conseguir tirar o passaporte. Meu Deus do céu. Aí eu tipo, caramba, sério, mãe, tira. Essa parte foi a parte que o Boi deu uma parada de pular um pouco. Não, foi aí que eu dei uma... Falei, nossa, vou conseguir. Aí ela foi, 3 meses, aplicou, conseguiu, foi me visitar. Por aqui, tudo ela fez aqui, o qual é para você? Ela fez aqui no Brasil, aplicou tudo, conseguiu, foi me visitar. Aí ela voltou e aplicou o meu. Ela falou, em fevereiro você tem que vir, porque eu consegui marcar para você vir fazer entrevista. Aí eu voltei de novo. Sem material. Sem nada. Deixei tudo lá. Voltei de novo. Que tópico. Aí eu voltei, tirei o passaporte, peguei o passaporte um dia antes da minha passagem vencer. Eu ia viajar amanhã. Falei, mãe, vamos lá, ver se saiu. Fui, saiu, peguei e viajei. Nossa, tinha que ser mesmo. Aí quando eu cheguei lá, aí eu voltei de novo, cheguei lá, aí eu falei com os meninos, aí o César já estava mudando de locação de uma outra, o Cell Sacrifice estava mudando para uma outra loja. Muito maior e tal, blá, blá, blá. A gente estava trabalhando nessa loja, mas, meu, eles fizeram umas contas erradas lá e o negócio não ia para frente, né? Aí o César teve um atrito com o business partner dele, que é um cara que só colocava dinheiro, um cara legal, mas, meu, deu tudo errado. Aí o César, ah, e eu tenho que falar do João também, porque o João chegou nessa época também, né? O João Bosco, antes de ir para a segunda locação, na primeira locação aí. Antes de ir na primeira, na primeira, eu acho que o João chegou primeiro. Como que o João chegou lá? O João chegou com uma barba desse tamanho aqui, assim, uma cara gorda, assim. Era para ele estar aqui hoje, sabe? Gigante, era para ele estar aqui, né? Não deu para a gente conciliar, é, é verdade, João. Vamos marcar com o João aqui. Cara, ele desceu as escadas assim, procurando emprego aí, metaleiro, né, meu? Todo de preto, jaqueta de couro. Já tatuando, já tatuador. Já tatuava. No começo ali também. Estava também, no começo, fazia uns portretes, umas coisas, pretona e tal. Aham. E pedi um emprego, aí eu falei, meu, vou falar com o cara, né? Que é o dono, o dono não estava, o César não estava. Aí foi quando a gente, foi a segunda Londres que eu fiz o trampo com o Shig. Aham. Estou lá, e aí o João apareceu, e o cara, aí eu, ó, o César está aí, ó, fala com ele aí, César, o João e tal. Aí o João, é, o César estava tatuando também, deu muita atenção. Aham. Mas beleza, depois a gente conversou, o César tinha aberto uma outra loja, pequenininha assim. E aí, ah, meu, está precisando ir lá, se você quiser trabalhar lá, aí ele conseguiu trabalhar na outra loja. Deu um ano, aí ele chegou ali e falou assim, meu, se eu não trabalhar com vocês, eu vou embora. Vamos se juntar aqui. Eu queria ficar ali junto, tá? Ah, beleza, aí ele começou a trabalhar com a gente. E aí foi quando ficou eu, o César, o João e o Tute. E o Tute. E aí a gente decidiu que a gente queria ser um tatuador, que soubesse tatuador. Não, vamos pegar sério nisso aqui agora. Vamos pegar sério, não aguento fazer flash mais, vamos fazer uns desenhos nossos, vamos ir para a convenção. E aí assim, juntou os quatro assim, né? E quando você está morando fora, você encontra alguém do seu país, não sei o quê, você fica forte ali, né? É, com certeza. Tem muita gente. E quando tem algum grupo, eles ficam, né, mais fortes assim. Então a gente, a gente grudou ali, sabe? E aí a gente trabalhava das dez da manhã à meia-noite, tatuando, pegando amigo, fazendo trampo em amigo, tirar foto, fazer portfólio, mostrar aquilo que a gente quer fazer. Cortar na lenha. É, ali, né, no comecinho. E... Mas a gente ficou muito forte, a gente. E a gente começou a fazer as convenções, aí a gente foi para a convenção. Não era Black Garden ainda? Não, era só self-sacrifice, era só nós quatro ali. Aí a gente foi para a conversão de Liverpool, aí eu ganhei um prêmio. É, foi a melhor coisa do mundo, eu ganhei meu prêmio, sabe? Tipo, as coisas assim, né? E aí a gente começou a fazer as convenções para tentar fazer um nome, não tinha Instagram na época, tinha MySpace, tinha Fotolog. Fotolog, Jesus Cristo. Caramba. Então a gente foi, se juntou ali, né? Isso acontecendo tudo, aí eu voltei para o Brasil, voltei para lá com o passaporte, aí a gente já estava, né, trabalhando ali para a caramba. Entrosado mesmo. Entrosadaço. Aí fomos para outra loja, ficamos mais um ano na outra loja. Aí foi quando o César falou assim, meu, vou sair fora dessa loja, vamos montar uma? Aí a gente estava com 28, aí eu falei, velho, montar uma loja, montar um estúdio, essas coisas aí, eu não sei, não sei o que é, um business, um negócio, não sei, né? Aí o César já, tipo assim, mano, a gente não quer ficar junto? A gente não quer fazer um negócio acontecer? Vamos abrir uma loja. Vamos, vamos com tudo. Para nós quatro. Aí a gente, ah, então eu vou, se vai todo mundo, eu vou também, sabe? Aquela, a Mareca vai com as outras, mas é uma coisa boa, assim, vamos, vamos. Nem sabia o que estava falando, mas vai. Nem sabia. Não, não tinha nem noção do que é ter um shopping. Em Londres ainda? É. É burocrático? Para caralho, demorou oito meses para a gente alugar loja. Nossa. A gente achou a loja. Naquele endereço que eu fui. Achamos a loja, queremos alugar. Ah, tá bom. Oito meses. Conseguimos alugar. Não é assim não, não é um corretor. Não, você está lá dentro. Paga ali, toma assim, aqui ó, toma a chave. Não, demorou oito meses. Que isso, oito meses. E, aí vamos, vamos. Aí começamos, aí juntar dinheiro, Junta, 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 aí conseguimos, conseguimos, vamos, vamos. Aí o João estava junto, aí na última hora o João falou assim, putz mano, acho que não é pra mim. Estava trabalhando no Mocopoleta, no Family Business, que era uma super loja legal, é uma loja legal. E, aí ele começou a viajar ao mundo, ele falou, viaja ao mundo. E o João viaja pra caramba, né? Então ele foi pra Austrália, foi pra, viaja ao mundo. Ele falou, acho que não é pra mim agora, não estou na hora. Então, vou deixar vocês. Aí a gente, ah, beleza, vamos. Aí a gente abriu a loja. O trio Parada Dura. Em 2011 a gente abriu a loja. Cara, em 2011. E aí? E ficou um charme aquela loja. Aí, vamos fazendo as coisas, né? Nossa, que toque. Deixa eu falar uma história rapidinho, cara, que eu tive lá. Quando a primeira vez que eu fui em Londres, eu fui lá. Primeira vez. Só que eu fui na convenção, cheguei uns dois dias antes ali, né? Que eu me lembro. Frequentei a convenção, né? Londres da tua convenção. Eu lembro do negócio da convenção. Lembra? Você tava ali com, é... Albin. Preciso comprar uma fonte. Aí colou um cara, eu conversei com o cara, falei assim, ó, cobre uns 300 contos que você compra uma fonte novinha. Aí você foi lá, fez um relógio do cara. Pode crer. Aí eu falei, ó, vou pegar um cara pra você. O cara colou, falei, ó, você quer fazer um trampo? Esse cara aqui, desenrolei, falei, ó. Eu tava do lado com o César, tava eu e o César, né? E eu, você falando César, essa união de vocês, eu queria esse pedacinho, uma história bem rapidinho, que eu, quando é a primeira vez que eu fui em Londres, eu fui lá no estúdio Black Garden, que vocês montaram. Mas, como eu cheguei, tipo, dois dias antes da convenção, não lembro, quarta, mais ou menos, né? Um dia antes até, não me lembro. Frequentei a convenção, cês, sábado e domingo, aí gasta, né? Ainda se rolou isso daí agora, que até, que é até mais verdade. Agora eu tô lembrando da foto, eu tenho essa foto do estúdio, né? Que eu tô atuando o cara, o César aqui, acho que pendurando um banner, não lembro. Mas, e na segunda, e aí na convenção de Londres, ali você gasta, né? O que você tem, o que você não tem, que é tanta coisa legal, né? Aquela coisa... Muito top. Muito tudo, né? É, camisa, é, você quer comprar tudo, livro, tinta, vai comprando, né? Foi assim comigo também. Na segunda, falei, pô, vamos lá no Black Garden, eu e minha mulher. Saí mandando um pouquinho, vendo um pouco aquela cidade, bonito, aquilo ali, né? Que é novidade, tudo pra gente, assim, eu já tinha ido na Europa, isso tô falando em 2012, mas não tinha ido em Londres ainda, na convenção tinha essa a primeira vez. Então gastei o que eu tinha, que não tinha, fomos andando a pé na segunda-feira, chegamos lá no Black Garden, cara, parece que a convenção tava lá de novo, na segunda, tinha um monte de tatuador lá, o Rico tava lá, esse dia tatuando já, lá embaixo, e a galera ali, né? Eu lembro que eu acho que tava o Lourenço, né? Aí um com o pé na mesa, porque todo mundo cansado, a galera que trabalhava com vocês ali. É, de 3G de bateria, de convenção ali, né? A galera meio cansada, aquela coisa, né? Cheio de tatuadores ali querendo conversar e tal, eu colei ali, mas no caminho de ir, eu tinha visto um sapato, cara. É igual mulher, sabe? Eu vi um sapato, eu falei, nossa, que sapato top, vou comprar, né? Aí minha mulher falou, pô, mas você já gastou uma grana na convenção, a gente tinha mais uns países pra ir, pra, né? Dar um rolê e tal, né? visitar uns estúdios também. E eu guardei, eu falei, pô, é verdade, você tem razão, mas fiquei triste, com aquele sapato na minha cabeça. Cheguei lá no estúdio, né? Todo mundo lá, aquela coisa e tal. Na roda, assim, fiquei na roda conversando, né? Tinha uma que não lembro quem estavam, mas o César tava na roda. O César. E aí a moça da recepção veio e falou assim, César, na roda aqui assim, agora, então, aqui agora. Veio aqui nele, assim, puxou ele pro ombro, assim, deu uma olhada assim, ela falou assim, ó, César, tem três moças aí querendo fazer coisa pequenininha, tá? Você, teu cliente, tá pra chegar, o outro falou que tá cansado, tatuador, né? Trabalhou três dias, a galera quer se cansar também. Um falou que tá cansado, o outro não vai trabalhar hoje, o outro não vem, sei o quê. Tá, tá, tá. Como que eu faço? Eu marco elas mais tarde, que eu marco pra outra. O que que faz? Aí ele virou assim, aqui é a roda. Ele falou, ah, é, marca, 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 né? Aí ela saiu, ele virou assim pra roda, não é que ele virou pra roda de novo, ele olhou pra mim e falou assim, ó, quer fazer, fi? Ele pensou, sabe? Ele pensou assim, ele falou, quer fazer, fi? Eu falei, chama, sou de Barretos, fi, aqui no... Manda que eu mato no peito. Manda que eu mato no peito. Ele já me arrumou a bancada, igual você tá falando aí, que ele te recebeu, né? Que ajudou. Mesma coisa comigo ali, né? Aí ele me pagou, já na hora, catei e voltei lá, comprei um sapato. Tem uma história com ele, que eu acho que não queria deixar de compartilhar agora aqui. Rodrigo, mas e aí, cara? pô, vamos decidir a loja. Abriu? Abriu uma loja. Essa burocracia, oito meses esperando pra... É, a gente tinha uma loja em Oxford Street, que é tipo... Neguinho passando, lotado de gente, turismo pra caramba, entrando, gente caindo na escada, assim. Nossa. Aí a gente abriu em Covengarde, que é um lugar legal, mas na Drury Lane, que é uma rua bem famosa, mas só que assim... Mais quieto um pouco. Não tinha ninguém ali, passava muita gente. Então a gente falou assim, meu, e agora? Tem que trampar, né? Aí o Cezinha, vamos colocar os flash. Eu falei, não, mas não abriu loja pra colocar flash na parede, nem ferrando. Tipo pasta, pra ninguém chegar, pro cara chegar aqui e ficar vendo. Sim. Não, vamos não. Batemos o pé lá, eu falei, não, a gente vai colocar desenho. O cara chegou aqui, a gente conversa, o que ele quiser fazer, a gente vai desenho e tatua. Vamos, vamos. E aí foi, abriu uma loja e começamos, cara, não tinha tanto cliente, o Tute já tinha um nome bem bacana, com negócio de tradicional, não, tradicional, assim, ele tinha um nome legal, tinha uma agenda bacana. Eu tava fazendo, tinha uns clientes, mas assim, não trabalhava todos os dias, o César também não. E aí foi quando eu conheci o Crispy, Crispy Lennox, que mora na Austrália. não conheço, conheço trabalho, não conheço ele. Fantástico. Fantástico. Tô num bar lá, tem um cara lá assim, você tatuador, deixa eu ver seu trabalho. Nossa, o cara é um monstro assim, sabe? Cara, impecável. Aí eu falei, velho, não vai trabalhar na minha loja não? Aí ele, sério? Lógico, velho, ele tava trabalhando em um outro lugar, que não tava rolando muito, vamos trabalhar com a gente, velho. O cara, vamos trabalhar com a gente. Aí eu, isso aí já é 2012, 2012 a gente abriu, foi ali, acho que o final de 2011, alguma coisa assim. Começou a trabalhar com a gente e começou a bombar. Começou a fazer muito trampo legal. New tradition, sabe? Começou a fazer e a gente foi trabalhando, mas os primeiros três anos da loja foram bem difíceis assim, né? A gente... Porque vocês seguraram a bandeira mesmo, é pra isso, não quiseram voltar atrás, né? Não, tipo, a gente dava porcentagem pra loja, tudo, né? Pra loja... E aí foi chegando um, aí chegou o Janaru, que foi, eu quero aprender a tatuar. E aí a gente, beleza, vou pegar esse cara aí. Aí o cara é fantástico, fantástico, tatuador. Foi o nosso primeiro... Aprendiz ali. Acho que a gente teve uns seis ou sete. Todos eles tatuam muito bem, todos eles ficaram com a gente por muito tempo, assim. Então a gente foi criando uma galera, assim, porque... Era difícil contratar alguém, né? Ou quer trabalhar com a gente? A gente é muito particular, brasileiro louco, trabalhando lá fora, querendo vencer, querendo fazer as coisas, a gente é louco. O europeu tem outro ritmo de trabalho. Tem, tem outro. Totalmente diferente. Mais de boa, né? Não é muito chegado, não. É, tem ali o ritmo deles. Então, tinha dois ou três inglês que trabalhavam com a gente que eles pastaram também, porque a gente, tipo, mano, vamos trampar, vamos fazer, vamos desenhar, vamos pintar. Aqui, fiz sete desenhos ontem. Os caras assim, nossa, mas você fez tudo isso? Ah, que hora você foi dormir? Duas da manhã. E você? Ah, eu fiquei fumando cigarro. Tipo, porra, trabalhar, mano, vamos fazer, você não quer aprender? Você não quer ser? Sabe, uma pancadão assim. Pancadão. E aí foi isso. Aí foi indo, a gente foi fazendo as coisas, aí foi fazendo as convenções. No primeiro ano da Black Garden, não, na Self Sacrifice, eu fiz uma tatu numa modelo, uma capa de revista, essas coisas. O Mickey Violeto viu, aí ele viu a tatuagem, falou assim, quero conhecer esse cara. E ele foi lá me conhecer, tá ligado? Aham. Mas o cara, o Mickey Violeto tá vindo aí, cara. Lá no estúdio? É, mudou mensagem pra mim, eu queria te conhecer, Rodrigo e tal, não sei o que. Aí o povo conhece o Mickey Violeto, que da hora. Ele foi lá conhecer a gente. E o bicho é, puxa, é respeitado, né? Não, assim, não tudo, mas na Europa, eu acho que é forte o nome dele, né, cara? Sim. E aí ele foi conhecer. Você vai participar agora, Frankfurt? Ah, eu acho que eu não tenho mais, não tenho mais costa pra isso, não. É grande esse evento, né? É grande. Foi no estúdio. Aí ele foi lá, baixou ou não? Foi no estúdio, foi lá me conhecer, a gente conversou e teve uma amizade ali. E no outro ano, ele chegou e falou assim, pra mim e pro João, vocês querem fazer a convenção de Milão? Ele fazia a convenção de Milão, né? Aham. Vocês querem fazer a convenção de Milão? Aí a gente, ele, tem que me falar daqui a pouco, porque tem umas pessoas aí, a gente, não, vamos fazer. Aí a gente pegou, vou fazer a convenção de Milão, foi a primeira que a gente fez. E aí, a convenção de Milão, a gente chegou e falou assim, então, Mickey, a gente queria fazer a convenção de Londres, né? Você acha que dá? Vou ver. Pum, deu um stand pra mim e pro João. E aí, quando eu comecei, abriu o Black Garden. Aí eu fiz, sei lá, aí, aí eu fiz, a primeira, eu com o João, aí a segunda eu já, meu, tô com o estúdio, não sei o quê, aí já foi o estúdio, aí fiz, sei lá, 10, 7, 8 anos, sei lá, dos anos eu fiz a convenção de Londres. Não foi assim que a gente entrou, né? E aí, a gente fazia as outras convenções também, aí a gente viajou pra Rússia. Fazendo convenção. Fazendo convenção. Ficou nessa pra poder fortalecer, aparecer e fortalecer o nome. E... Black Garden. E conhecer as pessoas, e conhecer o país, né? Era uma desculpa, né? Vamos fazer a convenção na Sibéria. Nada a ver, mano. Nossa, Sibéria, vamos, vamos. Vamos lá, fazer a convenção, conhecer o lugar, tudo. Nossa, que top, né, cara? Essa é uma, uma das, né, grandes vantagens de morar, né, na Europa em si, assim, né, cara? É o acesso, né? Facilidade, né? Que dia já. Outro dia, outro dia, na outra ocasião, não nessa, eu tava com o Luke, ele recebeu um convite pra ir no aniversário de 30 anos do Renem de Shopping. Não do Renem, né? Sim, sim. Não do aniversário do Renem já. Tem bem mais que isso. Mas quando ele completou 30 anos de loja, 30 ou 35, 35 agora eu acho, agora não tenho certeza. ou 30 ou 35 anos de estúdio. Acho que ele fez uma festa. Fez, fez. Lá em Helsing, na cidade, né? Acho que é esse nome mesmo. E o Luke, eu no Luke ali, tipo, era numa, vamos supor, era uma quinta-feira, assim, né? Só que, não, minto, era numa, tipo, numa terça, assim, mais ou menos. Uns dois dias antes, assim, aí ele me falou um pouco em cima da hora. Eu tava trabalhando com o Luke, na Alemanha, né? Ele falou assim, cara, você quer ir? Eu recebi esse convite. Eu não recebi, mas ele me convidou, né? Por ele, né? Ele falou, não, tô te convidando aqui, vamos lá. A gente te apresenta ele lá, tal. Eu não ia falar não, né? Eu falei, não, vou não, vou deixar pra próxima, né? São coisas que a gente tem. São coisas que você tá ali, tem que pegar. Só um detalhe que ele falou, tô falando isso por causa de acesso e tal, né? Ele falou assim, ó, só que acho que a passagem vai pagar um pouco caro, hein? Porque tá uns dois dias, mas na época, eu lembro certinho, Rodrigo, foi 140. Mas assim, eu tava esperando sei lá quanto, porque você imagina números, os números assim, pra lá de mil, né? Porque esses são os números daqui, né? Com antecedência, né? E lá com dois dias assim, vai na dele, tinha que pagar tipo 50, vamos supor, né? Pra sair da Alemanha e ir até a Dinamarca. Pode crer. Sabe, coisas assim, né? Então o acesso é muito bruto, né, cara? A facilidade, né? E com isso, eu acho que também os caras acostumados lá, os nativos, por isso que eu acho que a galera também não pega no chifre do boi ali, porque eles falam, eu nasci aqui mesmo. É mais fácil. Eu acho que sim, né? Chega nóis lá, muito louco. Mas quando facilitou, não, mudou, né, cara, a sua, com certeza, porque quando saiu o seu visto, quando sua mãe fez o corre pra você aqui, né? Imagina aquela pedra que tava no sapato, porque por mais que... tem vários traumas, né? Tipo, a polícia na rua, você tá no bar, a polícia colou, você não pode... Não, polícia, se os caras me levam, aí você fica escutando várias histórias, né? É. Os caras bateram na casa do cara, levaram. Mano, como assim? Nossa. E tem uma história... Você ficou convivendo com aquilo, né? Você ficou convivendo com aquilo. E teve um dia que eu tava em casa, eu não atendia a porta, né? Tava em casa ali, desenhando, tava no dia off, acabou com barulho na porta, assim, né? A porta tinha um vidrinho, assim, dá pra ver, né? Aham. Uma cortininha, né? E batendo ali, fazendo uns barulhos na porta, eu falei, meu, não posso ir lá, não posso ir lá, não posso ir lá. Falei, mas tem alguém entrando aqui. Fui correndo. Na hora que eu fiz assim, na cortininha, dois policiais, os caras caíram pra trás. Aí eu falei, não, vou embora. Abri a porta, oi? Aí o cara, não, não sei o que, pensei que não tinha ninguém em casa. Falei, não, tava dormindo. Não, porque aconteceu tal coisa no prédio, tá procurando e tal, não sei o que, você conhece um cara tal? Falei, ah, não, não conheço, pego meu telefone e tudo. Mas esse aí, só isso aí já deu... Nossa senhora. Fazer cair pra trás, né? Vou embora, né? Poxa vida, né? Aí você convive com umas coisas assim, que é chato. Tem que querer muito, né, Rodrigo? Tem que tá querendo muito, né, cara? Que até então também, você nem sabia dessa possibilidade? Que seria possível tirar o passaporte, assim, dessa maneira que você... Não. Existia uma possibilidade, mas assim, ah, os caras não deixam, a partir do ano tal, não pode. Putz, mano, tem que mudar, né? Mas não mudava, né? Não mudava, aí mudou. Aí mudou. Aí, pô. Então foi tudo umas coisas assim, que deu, né? Que deu, que deu. E cara, e o Black Garden virou o que virou, né, cara? Vocês tiveram muito sucesso lá, né? Juntos, né? Fantástico, assim, a gente recebeu tatuadores do mundo inteiro, tinha guests assim, puta, uns caras muito legais, putz, sei lá, um monte de nomes, a gente tinha que fazer um livro, de fazer uma coisa legal que aconteceu. era uma ideia, hein? É uma ideia. É uma ideia bacana. E foi muito bom, assim, mas a gente tinha um projeto de 10 anos, né? E aí, antes da pandemia, com a pandemia, a gente tava ali, fecha ou não fecha, a pandemia veio, e a gente, ah, vamos fechar, já deu os 10 anos. Aí a gente fechou. Preferiu optar por outros caminhos. É. E nessa época, você trabalhando bastante, você também não, imagino eu, que você não pintava, por exemplo, o que você pinta agora. Não. Então, isso que eu queria te perguntar. Agora, que vocês, mas vocês moram não mesmo? Próximos? Como que tá lá? Não, mudou todo mundo. Você, o Tucci, o César, não? mudou todo mundo. O César mora numa cidade que se chama Norwich, que é duas horas dali. O Tucci já tá em Guilford, que é da minha casa, há duas horas também, na casa dele, fez um privado. Ele já tinha feito um privado. Então, ele trabalhava dois dias na loja e trabalhava no privado dele. Ele já tava com um privado na casa dele. E eu, só na loja. Então, com isso veio, aí o César também foi pra casa dele, fez um privado lá, o Tucci também. E aí eu falei, vou tentar aqui em casa, né, porque eu tenho, em cima tem dois quartos, duas salas e um banheiro. Eu falei, vou ver como é que fica isso aqui. Agora, detalhe, né, que você me contou, acho que vale compartilhar, até porque inspira, né, cara? Por exemplo, tudo que você me contou antes de a gente chegar aqui hoje me inspirou demais, né? Como a gente tem, não tem tanto tempo assim quando a gente teve... Ih, já deu uma hora, né? É, já deu uma hora, você viu? Passa rápido, passa rápido. Mas você falou assim, cara, hoje eu comprei minha casa. Então, você vê isso, na hora que você falou, eu falei, pô, que legal, né? O cara sai de lava-prato, toda essa história inteira aí, né? E eu acho que o que eu li aqui que é isso, o boi pulou pra um lado, pulou pro outro, você segurando. Quando a gente doma, né, cara, você sente mais confiança, né? Quando você compra uma casa, a casa é sua, né? Pô, isso deve, cara, uma sensação, né? Ah, sim, né? Muito, né? Não pelo material casa, pelo tijolo casa em cima. Não, mas pelo... Aquilo que você olhar pra trás e falar, olha... Exato. Né, cara? E aí você pode mexer lá, então você fez o estúdio, você faz o que quiser, a casa é sua, né? Foi isso. Então, foi você que ficou mais próximo ao estúdio ali. Que você falou, que eu tava meia hora do Black Garden. É, do centro de Londres. Ainda estou em Londres, né? Os meninos todos mudaram. E aí fiquei por ali mesmo, porque é onde eu gosto de estar, né? E a ideia de trabalhar em casa era também pra trabalhar um pouco menos, pra poder pintar mais, né? Sim. E agora eu tô pintando, trabalhando, fiz uma exposição na China, como você sabe. E isso que eu queria te perguntar, cara, pra gente poder compartilhar com quem tá assistindo. Agora, né, que você compartilha mais o tempo, você tem mais o tempo da pintura, pra investir na pintura, né? Sim. E também agora nesse... nesse estúdio privado, né? Que você fez, tudo. A pintura em si, que eu te perguntei assim, ah, mas quando uma pintura você já tá vendendo, como é que tá? Isso é o que eu queria que você colocasse um pouquinho, assim, como você... Porque às vezes a gente pode falar, ah, eu pinto, eu estudo, mas pode, dependendo, pode cair numa situação assim do que o tatuador deve, né? Na minha opinião, deve fazer. Acho que você compartilha essa minha opinião. Deve desenhar, pintar, o tatuador deve fazer isso. Tem. Pra usar essa bagagem na tatuagem. Sim. Mas o que nós estamos falando aqui no caso do Rodrigo é que você, esse tempo que você pinta já é com um fim ali de galeria, né, Rodrigo? Sim, é uma outra ideia. Como que tá isso aí hoje, cara? Como que você... Então, é um... Cara, esse é um projeto que eu tenho, assim. Na real, assim, eu coloquei isso pra mim, assim, tava com uns 16, 18 anos ali quando entrei na faculdade. Aí eu aprendi bem, assim, que, tipo assim, pra mim poder produzir, fazer arte, pintar, não sei o quê, eu preciso ter um... Alguma coisa que me sustente ali, sabe? Preciso ter um emprego, preciso ter alguma coisa. Tatuagem é uma coisa que eu amo fazer. E aquilo era uma coisa que eu tava fazendo e já tava dando um retorno. Então, tipo assim, pra mim poder vender pinturas, eu preciso ter um espaço, preciso ter um lugar, preciso ter uma grana entrando pra mim não ficar me matando e fazendo pintura e tentar vender por qualquer coisa. Sim. Né? Então, eu tinha isso muito... muito certo, assim. Então, o projeto do estúdio, com tudo isso, foi pra mim poder chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu abri um estúdio, teve 10 anos, e falou assim, 10 anos, em 10 anos eu vou juntar dinheiro, vou comprar minha casa, vou construir o meu estúdio e aí vou poder trabalhar com arte e ficar mais... Sim. Tentar dar uma abaixada, assim, não trabalhar 7 dias por semana tatuando, que também não aguento mais, né? Sim. 23 já deu, né? Tatuando. Ah, igual eu, cara, coincidente. Então, tipo... Tô quebrado, velho. Eu não faço academia, você tá bonitão, aí eu tô tudo fodido. Mas, assim, era um projeto que eu tinha muito limpo, assim, eu preciso fazer isso pra mim poder o outro rodar, né? Então, em 2015, eu voltei a estudar de novo, aí fiz mais um curso de um ano, né? E aí voltei, ir pras galerias, ver as artes contemporâneas, ver as coisas que estão acontecendo, e aí voltei a pintar. E lá é um prato cheio, né? E lá é. É um prato cheio. Fantástico. Eu lembro que o estúdio era na rua, na rua ou bem próximo, não lembro agora se era na rua do... do National Gallery. Do National Gallery, é, tipo, na rua quase, dez minutinhos, né? Dez minutos andando, né? Mas, cara, aí, então, agora, você concilia. E essa questão dessa exposição na China, que não sei se a gente já citou aqui, mas isso aí eu falei, meu, isso aí você tem que falar aqui, porque foi fantástico, hein? Você já tinha ido? Não, não tinha ido. Então, aí foi o seguinte, aí voltei a pintar em 2015 e produzi, né? Tatuava e pintava, mas pintava, enrolava e deixava ali, pintava, enrolava e deixava ali, né? Tinha um hobby, né? É. Tô produzindo, né? Tô produzindo, né? Tô produzindo. E fui indo, fui indo, fui indo, e falei assim, meu, agora, aí eu consegui a casa, tudo, passei por tudo isso, aí comecei a pintar mais, e aí comecei a ter o outro Instagram pra essas coisas começarem a rolar, porque não tem nada vinculado com o tatu, né? A minha pintura é outra coisa. Então, fui fazendo isso. E ali, né, Instagram, contato e tal, e consegui essa galeria, que é em Xangai. Aí o cara, pô, vamos trabalhar junto. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Vai fazer um ano. Aí ele me chamou pra fazer uma solo, né? Uma exposição solo, que foi agora em novembro. Aí eu fui pra lá e fiz a solo. Vi alguns posts seu no Instagram, algo, né? Aliás, qual que tá o Rodrigo Souto Bueno ou o Instagram seu das tatuas, né? Como que tá o das pinturas? É Rodrigo Serafim, com P-H-I-M e underline, né? Rodrigo Serafim, com P-H-I-N e underline no final. É M, Serafim. M, Serafim, tudo junto, underline. Underline no final. Aí eu só coloco as coisas de pintura, essas outras coisas, não misturo as duas coisas. Sim. Rodrigo, aí um ano já com esse cara, com essa galeria em Xangai. Eu, um ano. Tem um ano e ele tá, a gente tá trabalhando junto, ele tá me representando na China, Coreia e Japão. Nossa, que top, mano. E aí tamo trabalhando junto, né? Aí tô fazendo, produzo as coisas, converso com ele e aí tô indo pra essa parte, né? E tô tatuando também, lógico. Sim. Tatuo, acho que três a quatro dias na semana, três, quatro, cinco clientes. Bem mais baixo, bem mais, tipo, vamos conversar aqui mais tempo. Sim. Né? Que a loucura de dois clientes no dia, um chega, o outro tá indo embora, você, tchau. Valeu, já tá aqui. E aqui, sabe? Tem mais um tempo, desenho quanto eu quero, né? Mais VIP, né? É, muito, sim. E a outra metade da semana, pinta. Aí termina o almoço, vou pro outro estúdio que é pra pintar. E ficou pintando. Até tarde. Nossa, que top, cara. Essa é a minha vida. Dentro de casa. Que massa, cara. E como que foi lá, assim, na China? Você não tinha ido. Você como que ia? Cara, nunca fui na China. Tem curiosidade. Cara, eu fui numa época bem complicada, porque eles ainda estavam trancados, né? Ainda estavam nessa coisa da pandemia, né? Três anos, né? Eles saíram agora, faz um, um mês, dois meses, né? Então, eu cheguei lá e, meu, três PCR testes pra ir, dois voos, um foi cancelado, aí eu peguei outro voo, consegui chegar lá, cheguei lá, da hora que eu cheguei no aeroporto até chegar no hotel do governo, demoraram sete horas. Mais PCR, mais câmera, mais formulário, mais não sei o que lá. Ou seja, já fez no aeroporto, chega no hotel, faz de novo. Não, demorou sete horas, então demorou umas cinco horas no aeroporto pra fazer todos esses trâmites de câmera e formulário e... Porque eles ficaram três anos fechados pra turismo. Meu Deus do céu. Eu entrei com um visto de trabalho. Mas ficavam três meses, né? Três depois, mas três caras ficavam três anos. Três anos. Tipo, três anos trancadão ali. E aí fui pro hotel. Aí fiquei dez dias trancado. Dentro do hotel. E assim como outras pessoas chegando, todo mundo. Chega, vai pra esse lugar. E fazendo PCR testes todos os dias. Nossa senhora. Todos os dias e eles vinham... De novo, boi brabo. De novo. Ah, tapa na cara ali, meu. Porque ninguém fala inglês e é tudo por aplicativo. Você vai pagar alguma coisa por aplicativo, você vai entrar, tem que fazer o... Colocar o negócio do QR Code verde lá, né? Pra você fazer o teste na rua. Meu pai. E aí chega no seu celular, aí você entra no lugar, então tudo fechado, tudo muito complicado. Mas é fantástico. Você vai entrar no lugar, você tem... Como que é? Você tem um aplicativo, aí você pega e escaneia o aplicativo do restaurante. Do lugar, você vai entrar no restaurante. Você escaneia, aí você entrou. Aí eles sabem que você entrou ali. Se alguém testar negativo ali dentro daquele estabelecimento... É. Testar positivo, você recebe um, você tava ali aquela hora, então seu QR Code vira vermelho. Aí você vira vermelho... Não, para. Tem lá, 200 pessoas no restaurante. É, você entrou um cara lá, negativo, positivo, todo mundo que tá lá vai pra quarentena. Aí eles vão buscar você na sua casa e levam pro hotel. Aí você fica lá sete dias, esperando. Nossa, meu Deus. Não, são bem... É punk, bem complicado. Mas assim, o pessoal é muito legal, a galeria foi fantástica, os caras são muito legais e a cidade é muito da hora. Muito limpo, Xangai. O museu, tudo assim, muito legal. Tô. Pegava a bicicletinha ali, não entendia nada no aplicativo, não sei quem é lá, aí eu não sei como eu fazia, aí destrancava a bicicleta, eu saia andando, aí fechava e... Ia pro feeling ali, no rumo, pro rumo. Caramba, mas é grande. Mas foi bem legal. E dava pra ir, dava pra voltar? Ia, né? Ia e voltava, andando meia-noite, uma da manhã assim, de boa. Cara, eu tenho curiosidade, China, já foi pro Japão? Você falou que tá em três lugares, né? Ele tá colocando seu trabalho em três lugares, Coreia, China, Coreia e Japão. Bem capaz que eu vá. Nossa, deve ser incrível também. Que animal, cara, que animal. Então agora é metade do tempo, arte, pintura, metade do tempo, as tatuas. Do lado de Londres ali, meia-horinha, do centro, tá em Londres ainda, mas... 30 minutos do centro, tá em casa. Nossa, que maravilha. Ou seja, domou, pegou essa confia, mas 18 anos também, cara? 18 anos lá, Muita coisa, né? É bem assim, começar de novo, né? Cheguei lá surdo e mudo, né? Tipo, os caras falavam, eu não entendia. E eu ouvia, também não entendia. Ia falar, não conseguia. Nossa, cara. É bem complicado. Eu tive algumas situações, começa mais lógico, num período bem menor de tempo, né? Que foram nas viagens também, eu sei o que você tá falando por causa disso, porque a pessoa chegar em você, falar, ó, seu cliente tá ali e você não entendeu nada que ela falou, é uma coisa simples, né? Sim. E aí você já começa a suar, tudo, né, cara? Então assim, acho que a pessoa, por exemplo, quem tá ouvindo a gente, assim, até agora, o cara tem vontade de ir, eu sempre falo isso aqui nas lives, Rodrigo, tem que ir, né? Tem que ir, tem que criar oportunidade, tem que engarrar. Mais uma coisa que eu vejo, você tá tatuando um cliente aqui no Brasil, acontece muito isso, você tá tatuando aqui, de repente a pessoa fala assim, ah, meu primo foi, minha prima, minha tia, minha amiga, sei lá, ela dá um exemplo de alguém que foi. Talvez ela mesma ainda não teve essa experiência. parece que é um bordão. As pessoas tendem a falar assim, mais ou menos a mesma coisa. Isso em qualquer lugar. Eu tô aqui em São Paulo, foi assim, em Barres, onde eu tive meu estúdio lá há 21 anos, que eu não tenho mais, né, tô só focado em São Paulo agora. As pessoas, elas se comportam mais ou menos da mesma maneira. Então, nesse aspecto de viagem internacional, a pessoa que ainda não experienciou, não vivenciou isso, e comenta, ah, meu primo foi, ah, não volta mais, ah, não volta mais. Ela fala como se parecesse uma coisa fácil, que é simplesmente você vai, não, eu tô lá na Itália, tô lá em Londres. Não é aquela foto do Instagram na hora que você chega, pode, mesmo que aquele lugar existe. Mas, pô, se você chega, se você tem que fazer as coisas, você tem que fazer as coisas, não chega o dinheiro, não tem o dinheiro te esperando lá, não tem a coisa, não é mesmo? O vinho lá na mesa, menos, menos lógico que você chegue com todo esse dinheiro todo. Mas você chega numa situação de trabalhar, de desbrabar com o fã que você fez, né, Rodrigo? Existe oportunidade, tem em todos os lugares oportunidade, né, o que muda são as dificuldades, eu acho isso, então as dificuldades aqui são maiores mesmo, mas oportunidade tem aqui também. Então, às vezes a pessoa tá fazendo coisas em outros lugares que ela não faria aqui, mas que se ela fizesse, daria certo também. Então, eu, não que eu tô, não, tem que ir, volta pra lá, tem que ir pra onde estiver. Eu recebi muito, muito, desses 18 anos, eu recebi muita mensagem, ô, tô indo pra Londres, não sei o que, vou trabalhar, não sei o que lá. Aí, pessoas que vão, pô, tô trabalhando lá, mas não rola muito trampo. Chegou agora, bro. Chegou, exato. Senta lá, bunda na cadeira lá, e tatua lá, e fica quietinho, vai. Vai lavar, pronto. Acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, tipo, sabe? quer bater pênalti. É, já quer bater pênalti, calma, velho, calma aí. Ah, só rola o walk-in, né, que é tipo, só rola comercial. Sim. É trabalho, não é? É trabalho, pô, e às vezes a pessoa, volto lá no começo da live, que você falou, atenção 360 pra com o cliente, né, não é só, né, vamos supor, outro exemplo, hoje aqui, você, você, pô, tá em placor, fez sua marca, né, literalmente ali, a galera vai procurar você pra fazer o seu trabalho lá, né, mas lógico que você vai, ainda assim, né, pelo que a gente tá falando, e pelo, já que eu te conheço, você vai ouvir ela, às vezes ela quer mudar alguma coisa, pô, tá ali a pessoa, né, cara, você não vai falar, pô, eu sou o Rodrigo Souto Bueno, eu já vi, não, mas esse cliente ali, e hoje eu tô mais, mais aberto ainda, né, nossa, queria fazer tal coisa, vamos fazer aí, vamos fazer, a tatuagem é sua, não é minha, mas não, sim, é sua, você direciona ela, mas, né, pô, vamos fazer, também nunca, com certeza já fiz isso no começo, por até falta de experiência, acho que quando a gente tem falta de experiência, a gente quando é inexperiente, né, em alguns, em vários aspectos, ou alguns, enfim, acho que a gente tende, eu acho, tende a agir, às vezes com falta de experiência, né, tipo assim, isso é uma delas, às vezes o cara chegou lá, ele não tem experiência, ele chega, ele achava uma coisa na teoria, na prática é outra, e ele não tem experiência, ele já fala pra você, pô, mas não é, porque ele já chega achando que vai ser o Rodrigo Souto Bueno, no primeiro dia, e não vai ser, pô, demorou um pouquinho, 18 anos, e pra fazer só o meu trabalho, acho que demorou aí uns 15 anos, lapidando aquilo ali, vem, vem lapidando, só pra fazer assim, ah, hoje eu faço isso aqui, aí umas coisas, ah, você faz isso, um rosto, não faço, ó, tem meu amigo que faz, melhor que eu, vai lá falar com ele, né, mas assim, demorou muito pra, né, poder falar isso também, porque antes não tinha muito trabalho, e você tinha que fazer, fazer bem feito, mas tinha que fazer. O que é bom também, porque igual você mesmo disse, cara, você galga experiência ali, você vai galhando, vai melhorando, então assim, ah, no começo principalmente, o cara de repente já não come, tem muito isso hoje, as galera tá no começo, já quer, você não acha que é pular a etapa? Começou já no final, né? É, você não acha também? Pô, eu tô pensando aqui, qual o estilo, quanto tempo você tá, não, tem três meses, né? Não, e hoje, ainda existe assim, ah, só quero fazer fine line, é, você consegue, hoje, com o seu Instagram, né? Você coloca uma página ali, você vende aquilo, você consegue, mas antigamente não tinha esse negócio de vender aquilo, tinha o negócio de você construir, mesmo ali, grauzinho, grauzinho, um por um ali, um que você fez o cara, aí vai trazer o amigo dele, pra tentar fazer a mesma coisa, né? Hoje, isso ainda você consegue, mas... Mas vai existir um trabalho ainda assim, né? Mas assim existe um trabalho, As fotos você vai ter que fazer, você vai ter que pôr ali pelo menos uns 30 pessoas com aquele tipo de trabalho, vai existir um trabalho pra você, né? Ainda existe ainda, bem mais fácil do que antes, mas ainda existe. Existe o trabalho. E tem que tomar calma, né? Né? Não dá pra... Ainda mais na tatu, né? Na tatu, eu acho que se aplica, literalmente, aquela velha máxima, que a gente não tem a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Sim. É, isso se aplica na tatu mesmo, né? Você tem que acertar na primeira pessoa, né, cara? Tem que ser. E independente do que a pessoa quer, hoje, como você falou, às vezes o cara tá lá, mas às vezes o cara volta amanhã, pô, bem atendido, né? Ele pode voltar amanhã. É o braço da manhã, né? É o braço da manhã. Essa foi boa. Essa foi filosófica. Que é o que a gente falava pros meninos, tipo assim, meu, esse walking, vai fazer bonitinho, você vai mostrar pra ele, olha o que eu faço também. Sim. Olha essas coisas. Já planta uma cementinha ali. Porque o cara fez a primeira tatu, ele não sei, ninguém tem noção de tatu. Quem que tem noção de tatu? Assim, verdade. Vou fazer tal coisa, as pessoas querem uma tatu legal, querem uma tatu bonita, e depois elas vão, ah, tem uns caras que fazem isso, fazem aquilo, elas vão, mas a primeira, eu quero fazer uma tatu, sabe? Eu vi um negócio, quero fazer. Quero fazer. E aí as pessoas vão aprendendo, né? Então a gente sempre... Isso que você tá falando, você vê, é global, né? Você vê, um cara viajado, ficou lá, e não, você vê, você vê. Pessoas são pessoas, né, Rodrigo? Tudo é uma coisa. O que muda é a localidade ali. Todo mundo quer fazer uma tatu da hora. Aí basta você, né, trocar ideia ali e tal. Sim, conduzir, mas não impor. Mas não impor, né? Eu acho que é complicado impor. Algumas coisas, sim, de alguma forma. Meu, isso aqui não dá mesmo, porque fica horrível, né? Mas você impor uma coisa que outra pessoa vai usar, que ela vai vestir ali, a tatu, você tá vestindo, né? É complicado, porque já teve coisas de você, tipo, mudar a cabeça da pessoa, eu queria fazer isso, não, isso aqui é mais legal. Aí a pessoa, ah, é legal, fiz. Dá uns meses, a pessoa, não era isso que eu queria ter feito. Mesmo que tenha ficado bom, né? Não era isso que eu ia ter feito, mas aí ele me levou pra um outro caminho, eu achei legal, mas... Não volto mais nesse cara não, já tá vendo? Olha que louco. Então, tipo assim, acho complicado você tentar mudar a cabeça da pessoa ali. Sim. Ó pra algumas coisas, mas é uma linha muito fina ali, né? Que você pode, pode ou dar muito bom, ou pode dar, putz, meu, porque você já teve clientes que tinham um trabalho legal, putz, eu não gosto. Isso não tá bem feito, mas na época o cara mudou, fez fazer outra coisa, e não era isso que eu queria fazer, era isso. Nossa, mas isso é água, isso é vinho, tipo, e a pessoa não tá contente. Sim, isso aí então é muito do feeling do próprio profissional, cara? É, que você manipula, né? Você tá ali, você tá manipulando a pessoa de uma certa forma, né? Sim, então que seja pro caminho mais parecido com o dela. É, que seja uma coisa, porque é dela, né, no final, não é meu. Perfeito. Eu fiz o trabalho, mas não é meu. Uma coisa que eu acho muito complicada é quando você fala assim, é, você tatuou o meu cliente, né? É, mas como assim, você tá amarrado no pescoço, amarrou o cliente? Você é cliente? Não tem meu cliente, né, cara? Você tem cliente? Eu não tenho cliente, tem pessoas que vêm fazer tatu comigo. Ponto. Verdade. E fazem até um dia mudarem pra outra pessoa. Toda pessoa. Acabou. É verdade. Esse termo. Tem dono, né? Meu cliente, eu tô dono do cliente, é verdade, cara. Eu tô dono. Esses são os meus clientes. Galera fala isso daí mesmo. Verdade, verdade mesmo, né, cara? Tem esse dentro da tatu, né? A maioria dos tatuadores falam dessa maneira. E quando vai pra uma coisa mais japonês, tem uma coisa que, tipo, às vezes sobe a cabeça, né? Fiz o braço, o outro é meu. É. O corpo dele é meu. Tipo, porra. É um templo, agora é meu. É, meu, faz aí, conversa com o cara, se você for legal, ele vai voltar, se ele quiser voltar, se não, legal, ele vai ter o braço de outra pessoa. Uma pessoa também. que também é toque. É isso aí, meu. Ninguém tem cliente de ninguém. Ninguém, ninguém é... Compartilha a sua mesma opinião. Sabe, ninguém on, como é que fala? Ninguém é dono de ninguém. Sim. Né? Faz um trabalho bom aí, vai pra casa. Simples assim. Sabe, não é rockstar, não. Faz um trabalho bonito, vai lá, soa. Vai descansar. Vai cuidar da sua vida, põe. Desenha até cair na mesa de sono. E é mais ou menos isso, né? Top demais. Rodrigão, cara, mais uma vez, queria te agradecer aí, viu? Pela presença ter vindo. E queria te fazer uma última pergunta, assim, ó. Hoje, você acredita, então, ou é esse o seu objetivo mesmo, ou talvez até falamos sobre isso, mas só pra emplacar e finalizar, você quer, isso é o seu objetivo, dentro dessa minha pergunta, continuar equilibrando essas duas coisas e focar nas suas pinturas, nessa arte, nesse tipo de arte, que não seja somente a tattoo, que é uma coisa que você já tinha lá, atrás, e você agora, você sente que é o momento, nesse um ano, já com esse, é um contrato que você fez com essa galera de Shanghai? É um contrato de três anos. Um contrato de três anos. Aí a gente vai trabalhar junto e ver, né? Quando aconteceu isso, você pensou, putz, esse é um novo momento, como se fosse a tattoo lá atrás, você se sentiu assim? Ah, é uma coisa nova, é uma coisa tipo, excite assim, de você fazer, tipo, começar a conhecer pessoas, vou fazer isso, vou fazer umas pinturas, vou fazer um show assim, um show assado, é uma coisa nova assim, né? A tattoo, eu amo tattoo, vou continuar fazendo, mas assim, a tattoo é muito legal no começo, ela é fantástica, mas depois, quando você engaja no seu trabalho, ela vira uma coisa bem maçante, né? Trabalho físico, né? Sim. Todo dia, é legal pra caramba. É bem desgastante mesmo. Mas é bem desgastante, né? Bum, bum, bum. Então agora eu consegui diminuir, e eu diminuindo... E associar o que você já... É, e eu diminuindo, me deu mais tesão. Entendi. Porque agora eu falo, mas eu não tenho que fazer, tipo, 10 tattoo na semana, eu posso fazer 4. E aí eu, putz, agora fazer 4, nossa, vou sentar, vou conversar com a pessoa. Então eu consegui toda essa coisa de novo, de quando eu comecei, agora meio que quase já há um tempão, ter isso de novo, essa coisa, tipo, feliz, assim, vou fazer e tal. Então eu consegui diminuir mais e fazer as pinturas. Então eu tô entre ali, sabe? Mas assim, eu sei que a tattoo é uma coisa muito física. Às vezes quem tá começando, fala, ah, não sei. Mas você tá ligado, né? Você fica 6 horas ali. E, cara, no outro dia você tá podre, né, velho? Parece que um caminhão atropelou, né? Verdade, muitas vezes isso acontece. E aí tem uma certa idade e tal. Então assim, eu acho que eu vou caminhando numa certa ponta, assim, que eu quero, pras pinturas animais, e a tattoo começar a ficar ali uma coisa mais de fã, assim, um hobby. Sim. Eu tenho um cliente hoje, essa semana, nossa, da hora. Sim. Vou ali, vou fazer, vou trocar ideia, vou fazer uma coisa assim, vou terminar, não vai nem doer. Sabe? Vou fazer 3 a semana, assim, eu quero tentar fazer menos. E caminhar pra isso aí. E caminhar pra uma coisa assim, mais especial, mais legal, própria pra pessoa, e assim, fazer uns projetos legais, sempre rola uma coisa legal, então assim, eu quero, e aí quero pegar a pintura mais, mais forte, mais forte. Que aí também daqui a pouco vai ter uma hora que eu falo, nossa, meu, eu vou voltar, sabe? Mas assim, é uma coisa nova. Então, porque a tatua é corpo, né? Então, você tem que ter um corpo pra tatuar, não tem como. E a pintura, você pode fazer outras coisas, né? Pode pintar a parede, papel, não sei o que. abre um pouco mais aí, né? É um moleque gigantesco, né? Abre um pouco mais. Então, acho que essas coisas sempre... A própria arte pode ir pra roupa depois, e aí vai. É, tem várias coisas que você pode fazer. Então, isso é uma coisa que me tá dando, assim, eu, ó, feliz, eu, vou fazer isso, vou fazer aquilo. e isso também me faz com que a tatua também eu fique de bem. Assim, fala, não, não. Top. Nossa, muito bom conseguir estudar nesses 23 anos, né? Um gás novo. Um gás novo, é, um gás novo, sabe? Tipo, a primeira vez que você vai pra convenção, você não dorme, né? Você fica, fala com tantas pessoas que você chega ali pra dormir, você não dorme, e aí no outro dia também, no outro dia também, e no quarto dia você fala, mano, conversei com tanta gente, sabe? Então, assim, dá um gás, assim. Top demais. Cara, eu tenho certeza, é o que eu te desejo, que isso aí pra você vai emplacar aí, da maneira que você vem almejando, porque se você, segundo aqui a história, né? Fez tudo o que fez aí, quer dizer, segundo a sua própria história com o que eu escrevi aqui, que eu achei que tinha a ver, compartilhar com a galera e falar pra você, vai ser um boi aí, mas que você já, já tem o caminho das pedras aí, você já sabe. Já sabe amarrar o bicho, já sabe. É o que eu desejo pra você, que você tenha muito sucesso aí, na Coreia, no Japão, faça, assim como você fez um show solo, olha que legal isso, né, cara? Uma exposição na China, em outro país, isso tudo através da tatuagem, né? Eu sei que é outra mídia, eu sei que é pintura, mas, né, Rodrigo, veio ali através de uma... Não deixa de desenhar, pintar e... E foi o que a Net fez a sua... Quer dizer, quem fez a sua vida foi você, através desse ofício, né, cara, que a gente faz e compartilha aqui. Então, mais uma vez eu quero te agradecer, pela presença, ter vindo aí, você já tá prestes a voltar, volte, continue aí sendo os caras que você é e emplacando aí, que eu quero ir na exposição sul no Japão, que eu também não fui no Japão. E quero encontrar você lá, se Deus quiser. Valeu, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado aí. E você que esteve aqui na live com a gente, obrigado mais uma vez, compartilha as lives, né? Pode compartilhar agora, inclusive, que vai ficar gravado aqui. Compartilha, quer dizer, se inscreve, né, caso você tá aqui agora e não é inscrito, pra gente poder continuar vindo aqui e trazer caras como o Rodrigo, entre outros, pra poder motivar a gente, poder compartilhar, né, história, pra gente continuar, inclusive, agregando valor pra nossa classe aí. De repente, pessoas vêm aqui que não são tatuadores, que é aberto, né, Rodrigo, e inspira. Pô, o cara fez tudo isso com tatuagem, pô, que legal, não sabia que dava pra fazer tudo isso. Dá, mas tem que, tem que lavar o prato primeiro. Tem que focar. Valeu, gente, muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo, até semana que vem. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.